Eu diria que a principal mensagem que a gente vem defendendo na Eurásia sobre as repercussões dessa crise sanitária que chegou mais de um ano atrás, e pelo ponto de vista político, a gente sempre chegou a essa crise como uma que tende a acelerar movimentos e tendências políticas que estavam presentes anterior à crise e não levar a um novo equilíbrio político. Então, por exemplo, antes da crise da Covid-19, a gente já vendo as bases para um testemunamento cada vez maior na relação bilateral dos Estados Unidos e China, com a Covid-19 a gente viu que essa competição geopolítica se acelerou, isso não só durante o governo Trump, mas também durante o governo Biden, mesmo que de formas distintas. A gente já estava enxergando um ímputo político a favor de medidas para uma transição energética, onde países e empresas privadas adotam temas relacionados a reagir a esse desafio climático, isso acabou se acelerando por causa da Covid-19, não desacelerando. E quando a gente olha na América Latina, eu gostaria de fazer o mesmo argumento. A composição da retomada econômica exacerba as dificuldades que a gente tinha anterior à Covid-19. É uma recuperação econômica desigual, com governos com menos dinheiro, capacidade de contemplar a demanda da nova classe média cai. Então, a gente olha, mesmo com uma recuperação razoavelmente robusta em termos de números de PIB, todas as razões que levaram a esse desencanto tendem a se acelerar. Então, quando a gente olha na América Latina hoje, o que nós enxergamos? Nós enxergamos um ambiente de opinião pública revolta. Na Colômbia, o presidente Ivan Duque apresentou uma reforma tributária, um arrocho fiscal razoável, aumentando a arrecadação em 2% do PIB, para financiar novos programas e também fazer economia fiscal. As pessoas foram para a rua, o governo teve que recuar dentro de uma semana, e o ministro da Economia caiu por causa disso. Vai sair uma reforma muito mais enxuta. A gente olha, no Peru, nós temos uma eleição presidencial dramática esse fim de semana, com um candidato radical de esquerda em Castilho, de um lado, e com uma candidata da direita, Teco Fujimori, no outro. É uma eleição muito difícil de cravar. Achamos, com uma ligeira vantagem, talvez, que o Castilho pode prevalecer, mas é uma eleição muito polarizada, onde nós temos um candidato que pode ameaçar as regras vigentes no Peru, se for eleito. No Chile, temos uma eleição de uma constituinte, onde candidatos, partidos de centro-direita e centro-esquerda, se saíram muito mal, e, portanto, uma globa de representantes de peça nova constituinte, sem identificação partidária, num contexto de um mar de revolta perante a opinião pública e a classe política como um todo. Então, no Chile, nós vamos ter eleições gerais, no final desse ano, num contexto com uma constituinte reescrevendo a Constituição. Então, esses eventos, eu acho que tem um fio condutor que une eles, que é esse ponto mais amplo, quando a gente olha na América Latina, que os drivers do descontentamento social que antecederam a Covid-19 têm de se acelerar. E eu acho que isso se aplica ao Brasil também, e é a razão que nós, na Eurásia, colocamos a América Latina como um dos principais riscos globais que a gente enxergava para 2021. Dez riscos mais citados, eles são os mesmos mais citados que vêm da quinta edição. Só houve aí uma variação em termos percentuais, o número de empresas que divulgam esse risco, mas eles continuam sendo os riscos mais citados. E aí, só passando rapidamente por eles, os riscos regulatórios, ou seja, 95% das empresas, ou seja, 228 empresas, citaram o fator de risco regulatório sendo o mais citado em si, pelas questões óbvias de cada vez mais a regulação afetar o próprio negócio. Depois, as condições econômicas e de mercado, também por razões óbvias, pela situação atual que nós estamos passando, estão 92% citando. Depois, os riscos aos acionistas, que é muito daquele risco de eu não atender as expectativas dos acionistas, seja na questão de dar lucro, distribuir dividendos, valor das ações. Então, isso representa 91% das empresas informando esse risco, esse fator de risco. 87% falando de riscos operacionais ligados ao negócio, a supply chain, a falta de uma matéria-prima ou a questão de paralisação de uma fábrica, por exemplo. 86% falando dos riscos financeiros e de caixa, não só a falta de disponibilidade, mas a falta também de fontes de financiamento. 85% falando de concorrência, 85% falando de riscos jurídicos, 83% falando dos riscos associados à execução da estratégia de negócio, ou seja, eu tenho uma estratégia e ela não dá certo, eu divulgar uma estratégia e ela também não dá certo, ou não trazer os resultados que eu espero. 75% dizendo do risco do controlador ele atuar e afetar o próprio interesse do minoritário. E aí, esse que também cresceu nos últimos anos, o risco de mudanças nas políticas governamentais sobre o setor, especificamente naquele setor em empresa atua. Por exemplo, o décimo primeiro risco, que é o risco de tecnologia, o fator de risco relacionado à tecnologia, ele cresceu em relação à última edição, era 50% das empresas que citavam esse fator de risco e agora já vai para 67%. Eu ainda acho um percentual baixo que 33% das empresas não divulgam esse risco da tecnologia e da informação, que não é só a questão do risco cibernético, mas a questão de obsolescência ou de não estar adaptado às mudanças, às circunstâncias de mercado. De qualquer forma, há uma tendência de crescimento aqui. Outro risco que vale a pena de novo citar é o décimo terceiro risco, que fala sobre o risco de insuficiência da cobertura dos seguros contratados. Isso também nós temos visto nos últimos anos, um crescimento das empresas se preocuparem em dizer que parte da operação ou parte dos ativos não tem seguro contratado, para dizer que há um risco de que, se tiver um acidente ou tiver um prejuízo, não necessariamente haverá um reembolso total desses seguros. Então, cabe uma dica a vocês dos comitês de auditoria e dos conselhos de administração para saberem o que não está segurado dentro da empresa de vocês. O décimo quarto, desculpa, dizendo isso por quê? Porque as próprias empresas estão divulgando isso ao mercado. Décimo quarto risco também é interessante citar, porque cresceu em relação à quinta edição, que são os riscos socioambientais. Na quinta edição, 56% das empresas falavam sobre riscos socioambientais, e isso cresceu para 66%. Vale a pena citar também o décimo sexto risco, que é riscos associados a recursos humanos. Aí eu quero também citar junto com o risco 18, que é riscos associados aos gestores. Então, por que vale a pena citar os dois em conjunto? Porque entra, de novo, no próprio debate anterior, que é a questão de eu não ter talentos suficientes ou profissionais adequados para o processo de transformação que eu tenho no meu negócio, ou o próprio processo de digitalização que está acontecendo em todos os setores. E aí, quando falo de riscos associados aos gestores, 59% dizer que existe um risco de eu não ter, no alto escalão, seja no conselho de administração, seja na diretoria, ou seja, nos gestores, sucessores adequados na ausência de um deles. Então, isso também são percentuais que vêm crescendo nos últimos anos, e de novo, em cima de tudo que foi discutido em termos de estratégia de desenvolvimento e retenção de talentos. Acho que isso é um tema também muito forte que tem aparecido na agenda do Conselho de Administração. Vale citar também o risco 19, que são os riscos associados às subsidiárias controladas ou investidas. As empresas também têm aumentado o percentual de considerar isso como fator de risco. Por quê? Porque é a preocupação com as subsidiárias ou escritórios ou investidas que eu tenho que são menores que o meu negócio, que às vezes não estão no core do negócio, mas podem trazer um efeito significativo na própria imagem da empresa. Então, comitês de auditoria, principalmente, estejam atentos a tudo que vocês estão atentos na empresa, se essas demais vão seguindo exatamente a estrutura de governança que vocês acompanham da própria empresa onde vocês atuam. Vale também a pena citar o risco 21, que aparece pela primeira vez por razões óbvias. Ele cresceu significativamente, ele não estava entre os 25, na última edição, e agora 57% falam de COVID-19 como fator de risco, ou as pandemias de uma forma geral e as questões de saúde pública. Vale também citar o risco 24, o 24º risco mais citado, que é as questões de risco de conduta ilícita, como fraude, corrupção, suborno, e o risco 25, que é o risco de governança inefetiva. Então, o que nós vemos aqui também é um crescimento das empresas citando o risco de alguém dentro da empresa cometer uma fraude e a minha governança existente não conseguir identificar isso, trazer um prejuízo no negócio, seja financeiro ou na própria imagem da empresa. Então, as empresas estão se preocupando muito em fazer essa divulgação também. Então, se nós estamos falando de ESG, não podemos esquecer do G, porque o G é um componente também de muita preocupação e que todos estão de olho aí no mercado, seja acionista, seja stakeholder. E aí as percepções externas de tudo que eu falei, só para corroborar tudo que aparece como divulgado pelas empresas. Então, eu já havia mostrado isso aqui para vocês no ACI de dezembro, sobre o que o World Economic Forum havia divulgado como os dez riscos mais significativos, seja em questão de probabilidade de ocorrência ou magnitude de impacto. Aí aconteceu que em janeiro saiu a versão 2021 e que não é nada diferente do que nós falamos lá em dezembro. O que acontece é que o grande foco do World Economic Forum sobre os riscos mais significativos é considerar os riscos relacionados às questões ambientais. Vocês veem que isso já aparecia em 2020 e em 2021 cresceu. E cresceu tanto que agora dos dez passou a ser 14. Então, até então, eles sempre divulgavam os dez mais, agora são os 14 mais. E aí também, a título de comparação, vocês veem como isso é um risco que era emergente, que agora é efetivo, que em 2007 ele nem aparecia, o risco ambiental, entre os dez mais significativos. Mas a pandemia aparecia e ela voltou agora. E aí E aí E aí E aí